O Supremo Tribunal Federal deve marcar nos próximos dias a data do julgamento que pode definir se a vacinação contra o coronavírus será ou não obrigatória no Brasil. Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e afirmou que, abre aspas, um juiz não pode decidir se você vai ou não tomar a vacina. Fecha aspas. Na semana passada, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que a corte vai analisar temas como liberdade individual e requisitos para a imunização. A maioria dos ministros defende reservadamente que o direito coletivo de proteção à saúde se sobrepõe às garantias individuais de cada cidadão. Ou seja, o STF tende a adotar uma posição favorável à vacinação compulsória. Ontem, falando a apoiadores, Jair Bolsonaro questionou a eventual obrigatoriedade da imunização. Eu entendo que isso não é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar a vacina. Isso não existe. Bom, vamos lá. Ah, meu Deus. De novo, né? Aí você vira o chato da vacina. Ontem o presidente, achei ela lembrava aqui mais cedo, aliás fora do ar, defendeu que o Brasil invista na cura e não na vacina. Pô, fácil, né? Pô, que grande ideia. Como é que ninguém pensou nisso antes? Presidente, alguém nesses dois mil e vinte anos, desde que a gente começou a contar o tempo no calendário gregoriano, conseguiu curar a gripe? Quem é que já curou a gripe? Qual é o remédio pra gripe que funciona? Não existe. A única coisa que a gente tem de eficaz até hoje, pra qualquer tipo de gripe, pra qualquer tipo, praticamente qualquer tipo de doença viral, é a vacina. Vacinas que existem aos borbotões aí no planeta inteiro, sendo desenvolvidas, a maioria na fase 3, na reta final. E agora nessa reta final, o senhor adota um discurso deplorável, lamentável, não tô chamando o presidente de assassino não, tá? Mas adota um discurso assassino de antivacinação no Brasil. É um discurso assassino. O Brasil tem a incrível capacidade graças à inabilidade de seus políticos de criar grandes polêmicas a partir de não-assuntos. Se não, vejamos. O presidente assinou ali um dispositivo que permite que, eventualmente, governos possam obrigar brasileiros a se vacinarem. Lei número 13.979, de 6 de fevereiro, assinada pelo presidente. Assinada por ele. É um dispositivo que permite esta possibilidade. Isto significa que o Brasil vai obrigar as pessoas a se vacinarem, vai pegar pessoas à força e inocular vacinas? Não! Isso é uma possibilidade. Caso o plano de vacinação não se concretize, caso a vacinação fique abaixo da meta, e isso represente uma ameaça à saúde pública. O que provavelmente não vai acontecer. 90%, a gente cita muito aqui a pesquisa do Datafolha, mas uma outra pesquisa foi feita mais recentemente. Eu não vou lembrar agora por quem. Foi uma universidade da Califórnia e mais um outro instituto estrangeiro. Fez a mesma pesquisa em vários países e na maioria dos países o resultado foi parecido. De 8 a 9 em cada 10 cidadãos desses países, e isso inclui o Brasil. O Brasil está na casa dos 9. Desejam se vacinar. Não será necessário que a gente crie uma compulsoriedade para a vacinação porque o brasileiro tem o desejo de se vacinar contra a Covid-19. Só que o presidente adota um discurso anti-vacinação que provavelmente já fez com que esse número caia. Se 90% dos brasileiros desejavam se vacinar, não será surpresa se a próxima pesquisa mostrar que esse número tenha caído para 70% ou 65%, porque a gente tem 30% de brasileiros que ouvem, respeitam e seguem a palavra do presidente, não importa qual o absurdo que seja dito por Bolsonaro. Seja o uso da cloroquina, seja a não necessidade de máscara, seja a não necessidade da pessoa se proteger e não se aglomerar, tanto é que ele mesmo formava aglomerações e incentivava aglomerações, especialmente no início da pandemia, quando o vírus começava a se espalhar pelo Brasil. Então, essa é a não discussão. Bolsonaro está dizendo o óbvio, não vai obrigar ninguém a se vacinar. Ótimo! Isso está dado. O que vai ser decidido aí é se esse instrumento estará à disposição caso nós necessitemos dessa obrigatoriedade, o que, caso o presidente apenas afine o seu discurso, não será necessário. que deixe de falar nessa bendita obrigatoriedade, que deixe de definir vacinas que estão sendo feitas do outro lado do mundo como vacinas que serão danosas à saúde da população, que deixe esse discurso abjeto de lado e simplesmente incentive as pessoas a se vacinarem. Ninguém está falando aqui de obrigatoriedade. Incentive as pessoas a se vacinarem. A vacina está chegando. Quando chegar, ela será examinada e aprovada pela Anvisa. Ela será distribuída pelos nossos técnicos. Será aplicada pelos nossos profissionais. A vacina, quando for distribuída no Brasil, será segura. E você, brasileiro, se vacine. Isso é importante para você, para a sua família, para a sua comunidade. É tão difícil fazer um discurso simples? Como disse o Andreasa, que vou me apropriar da frase dele, menos Bolsonaro, menos política e mais a gotinha. Onde é que está o incentivo do presidente para que essas pessoas se vacinem? Ele só puxa a corda para o outro lado. Ele está criando um movimento anti-vacinação no Brasil. Ele está gerando, por livre e espontânea vontade, um problema grave que não tínhamos até dois, três meses atrás. É uma geração espontânea de um dos poucos problemas que nós não tínhamos aqui no Brasil. Que coisa deplorável. Que coisa vergonhosa. Felizmente, esse discurso não vai prosperar. A imprensa está aqui, atenta, vigilante, governadores, profissionais de saúde. Vacine-se. Quando essa vacina estará à disposição, ela estará à disposição com o selo da Anvisa. Com o selo de institutos como a Fiocruz, como o Butantan. É importante que você se vacine. E é importante, é prioritário, é urgente que o presidente adote esse discurso. Pelo amor de Deus, ele é o presidente desse país. ele é responsável pela saúde pública no país. É inaceitável que um presidente fique incentivando as pessoas a desconfiarem de vacina. A desconfiarem da ciência. O discurso, repito, assassino. Por favor. E até agora não temos vacina. Exato. Até agora... Não há vacina. Nenhuma vacina aprovada, né? Você já imaginou quando surgir uma vacina? Você já imaginou quando alguém se vacinar nesse país? E no dia seguinte, sei lá, tiver um piripaque, um ataque cardíaco, um derrame, infelizmente morrer, o que vai ter de gerador de fake news atribuindo aquela morte à vacina? E o meu temor é que esse tipo de postagem seja retuitada, passada pra frente, endossada e aplaudida pelo presidente da República. Porque é isso que ele está fazendo agora. Porque não o fará lá na frente. Esse discurso é inaceitável. Mas em frente.